Eu vou registrar com o devido cuidado o nome de cada um e cada uma que vieram participar também, que estão acompanhando essa CIP Rio Doce. Nós recebemos ofício número 18 de 2024, solicitando aos membros dessa CIP, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público do Espírito Santo, ao Ministério Público de Minas Gerais, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Ofício do Centro Agroecológico Tamanduá, número 18 de 2024, solicitando que possamos notificar as instituições de justiça sobre o iminente risco de desmobilização da equipe técnica, com aviso prévio a partir de 2 de maio de 2024. O Centro Agroecológico Tamanduá, CATE, por meio da sua assessoria técnica, atuante no território de 10 e 5, território 5 da Bacia do Rio Doce, município de Tumiritinga e Galiléia, vem respeitosamente, por meio desse ofício, expressar a preocupação em relação à situação financeira atual do projeto. Nós estamos tratando aqui da ausência de repasse financeiro dos 50% restantes de segundo aporte e a assessoria técnica junto à população atingida nesse território remete a esta CIP, que é com grande apreensão, que apontam o aviso prévio de toda a equipe técnica de ATI, assessoria técnica aos atingidos, para o dia 2 do 5, o encerramento dos contratos de trabalho em 30 do 5 de 2024. Se nós não tivemos sequer uma repactuação possível, porque as empresas não deram conta, ainda dizendo que gastaram 39 bilhões, deputado Denis Cândido, e agora vão paralisar serviços. Eu imagino o impacto disso para todas as assessorias técnicas. Então, nós vamos pedir que sejam remetidos para os endereços acima as preocupações desta CIP, em relação ao destrato, ao encerramento desses contratos, solicitando a prorrogação e a permanência dessas assessorias técnicas para dar continuidade aos trabalhos. Quero apresentar aqui também, antes da fala dos deputados, claro, que nós agradecemos a consultoria e a assessoria, porque durante os debates, foram cinco mesas, quero lembrar então que nós estamos solicitando a consultoria da LMG, a elaboração de relatório do debate público do dia 5 do 5, que consubstanciará o plano de ação desta CIP Rio Doce. 6 do 5. Aqui está 5 do 5. Nós recebemos em mãos, o deputado Adriano Podestar conosco, uma série de estudos e projetos cujos teores são para repactuação e para planos de ação em toda a bacia, inclusive diversos institutos federais representados. Tivemos aqui movimentos, tivemos cineasta internacional, tivemos atingidos, o debate foi longo e ainda saímos daqui com uma forte crítica, viu, de que a abertura da fala. Foram quase 10 horas de debate público, que tem um formato diferente, Enes. A gente não tem, deputado Ricardo, num debate público, você tem até o cerimonial estabelecido pela casa, as mesas são convidadas previamente. E, claro, que no nosso intuito era de abrir a um movimento a cada mesa, não tivemos condições. Então, nós só trouxemos as inscrições ao final. Mas recebemos as críticas e vamos buscar melhorar. Lembrando que os resultados obtidos foram recomendação a todos os deputados, um ofício da Caritas intermediária, todos que estão constantes aqui. Comunidade de Cachoeirinha, solicitando construção de ponte. Apontamentos do deputado Celinho Sintrossel, que caracteriza a região da barragem de Fundão antes do rompimento, após, e apresenta várias propostas. Ofício conjunto da Caritas Itabira e comissões territoriais. Relatório anexo, considerando o levantamento da EICOM, entre outros, com oito recomendações finais. Tivemos ofício da Comissão de Munícipes de Itueta. Estiveram aqui, com colaboração da EDAS, apresentando pauta de recomendações. Ofício de Comissão de Atingidos de Governador Valadares e Alpercata, solicitando esforços para apoio às ações de repactuação. Ofício do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, em que solicita a inclusão do novo acordo de repactuação da barragem de Fundão e apresenta contribuições em várias áreas e solicita recurso. Ofício da Assessoria Técnica Independente, CATE, inclusive acabamos de receber outro ofício, solicitando liberação de recursos para a permanência da assessoria técnica no território. Ofício do documento da Comissão Territorial 5 de Atingidos, apresentação de possível denúncia quanto à falta de recebimento de recursos por parte da Renova, além de uma enxurrada de críticas, ressaltar que, infelizmente, mais uma vez, mostrando seu caráter de desrespeito com os deputados, com a Assembleia e com o povo, a Renova e a Vale se fizeram ausentes. Ausentes e com uma perpetuação de crimes aqui também denunciadas. Bom, tivemos 37 avaliações do debate público, todas por escrito. Até trouxe aqui para que os deputados possam verificar. Isso é muito importante para o trabalho. Já foram lidas e relidas, serão compiladas e sintetizadas. Dentre essas 37, as qualitativas. Dizem que o conteúdo das palestras, a relevância do evento, qualidade e acúmulo dos expositores e expositores em apoio geral do evento. Representatividade de lideranças dos atingidos. Também citaram a mesa de abertura com falas longas. Longas, é verdade. Pouca interação do público presente. Também foi uma outra avaliação. Algumas falas sem objetividade dos expositores. E a gestão do tempo ou do dia. Segunda-feira não é um bom dia. Então fica aqui um recado para a Assembleia, para nós. Segunda não é um bom dia, mas na terça não dá, na quarta não dá, na quinta não tem mais gente. Então as segundas e sextas têm sido para nós aqui a oportunidade de realizar debates mais longos. Não quero justificar com isso que a gente não possa melhorar. E a mesa com muitos expositores. Em verdade, nós tivemos 63 falas. Além, claro, da participação. Nós, então, trazemos aqui cada um dos documentos citados, deputado Adriano, deputado Ricardo, para que este pedido que nós estamos fazendo, que é essa solicitação direta à consultoria para a elaboração do relatório de debate público do dia 6 do 5, que substanciará o plano de ação desta CIP Rio 12. Nós vamos, com esta elaboração, levar o documento da Assembleia Legislativa de Minas para o Espírito Santo, onde, instalada a coordenação do Espírito Santo. E é daqui, nós trataremos, dentro do plano de ação, afinal, a CIP é também inspiradora para outra CIP de São Francisco, que, aí, também, com esses estudos, a gente terá com o deputado Ricardo em breve. Quero registrar o vereador Chico Paiva, de Brasilândia de Minas, está aqui presente. Também registrar Luiz Carlos Peixoto, de governador Valadares, advogado e representante dos atingidos em Conceição da Barra e São Mateus, e a Gabriela Queiroz, que é a procuradora dos quilombos do Sapê do Norte no Espírito Santo. É isso? Alegria de vocês estarem aqui, porque a CIP de Minas tem feito muito mais que a integração do território, mas tem tido esse cuidado. E agora, aproveitando aqui a presença também dos deputados Adriano, Ricardo Campos e do Enes Cândido, vocês se lembram da notícia dada de que o CIF, que é o Comitê Interfederativo, ele passaria até agora poder de deliberação? Vocês se lembram que foi anunciado? Então, nós teremos a primeira reunião da CIP, que está marcada para dia 16, em governador Valadares, salvo engano. É preciso salvar essa data. Então, a primeira reunião do CIF, que vai... Qual a data? Alguém traz aqui para mim? Porque nós procuraremos, deputado Adriano, se o CIF volta a ser o lugar do debate, mas também da deliberação, nós passamos a ter, então, uma espécie de comitê que tratará as questões onde as empresas tão logo resolvam apresentar uma proposta, no mínimo, justa. Vocês se lembram que eles apresentaram uma proposta de 124 bilhões, salvo engano, já descontando 39 bilhões, anistiando as empresas dos crimes ambientais, e dizendo que em lugares, como é o caso de Candonga, não haveria a retirada de nenhum material ali depositado, em alguns lugares zero, chegando ao máximo 10% do que foi depositado de lama da mineração, que viraram praticamente paredes de concreto, em alguns lugares com mais de um metro, e que eles anunciaram como proposta que não retirarão esse material da Calha do Rio. Então, aproveitar que também está aqui o Sávio, a gente já fez um agradecimento a todos que prepararam o debate, trouxemos aqui a avaliação, e nos propusemos a trazer todas as recomendações e indicações para um documento final que será levado também para o plano de ações da CIP. Com isto, a CIP Minas Gerais, nesta reunião, que é a terceira do ano, não é isso? Do ano é a terceira desde a instalação da CIP, traz este copilado. Nós também fizemos uma proposta de trazer as apresentações de cada um dos convidados, cujos apontamentos e também recomendações farão parte deste documento. Nós tivemos apresentações riquíssimas que fizeram alusão ao tema do meio ambiente, ao tema socioambiental e tudo interligado numa proposta em que o impacto econômico seja, de fato, para a repactuação da bacia do Rio Doce. Eu, com essas palavras, pediria que as apresentações fossem anexadas ao relatório aqui pedido e sugerido. Aqui já trouxemos, inclusive, as recomendações do deputado Celinho, junto com as do Instituto Federal. E a reunião do CIF será de 26 a 28 dos 6 em Governador Valadares. Por isso, nós estamos pedindo que esses documentos também sejam remetidos ao CIF ainda em tempo daquela reunião para análise das propostas aqui colocadas. Nós tivemos comitê de bacia do Doce, nós tivemos apresentação do IBAMA, da Agência Nacional de Mineração, tivemos a participação da Embrapa com a experiência das Barraginhas, tivemos a participação das escolas Família Agrícola, tivemos, então, uma série de atores que estão trabalhando independentes ainda, porque não há nenhuma proposta concreta de fato da repactuação que nós tenhamos conhecimento. Eu indago aos deputados Adriano, ao deputado Ricardo e ao deputado Enes, que ainda permanece conosco, se gostariam de fazer uso da fala. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado Adriano. Primeiro, queria parabenizar você pela excelente audiência pública que tivemos na última segunda-feira, você, como sempre, uma pessoa democrática, uma pessoa que pensa no bem-estar das pessoas, na resolutividade, e, com certeza, precisamos tanto, desde 2015, as respostas que temos é muito pouca perante o desastre que as pessoas se submeteram, perante o desastre que as cidades passaram, principalmente na parte ambiental. Eu reafirmo aqui o meu compromisso que é essa repactuação, que esta comissão tem que trabalhar muito para também o nosso meio ambiente ser favorecido, o nosso meio ambiente foi o que mais foi prejudicado, o que menos foi favorecido até o momento, para, com certeza, fortalecer as comunidades ribeirinhas, não só dar o imediato, mas sim dar sustentabilidade às famílias que lhe moram, educação para os seus filhos, uma saúde de qualidade, emprego, geração de emprego e renda, que é isso que vai fazer com que as pessoas, com certeza, recomecem e tenham valor e dignidade. Quero, presidente, nessa comissão fazer um requerimento de um pedido que a nossa alça rodoviária de Ponte Nova seja incluída nessa repactuação. A nossa região foi muito prejudicada e essa construção dessa alça rodoviária que é um sonho para todos os pontinovenses, para todos nós da nossa região vai ser de grande valia, vai levar geração de emprego, vai levar renda, vai com certeza tirar aquele trânsito caótico do município de Ponte Nova. Então, peço que façamos aqui juntos um requerimento para que a alça rodoviária de Ponte Nova seja incluída tanto na repactuação, tanto na reparação desse dano que com certeza vai ser de grande valia. Hoje, Leleco, nós podemos falar da alça rodoviária de Ponte Nova com propriedade. Até então, não tinha um projeto. Logo no meu primeiro mês de mandato aqui nessa casa correr atrás com as graças de Deus já começou a fazer o projeto da alça rodoviária de Ponte Nova. Então, muito em breve vamos ter quanto que vai custar o valor. Através desse valor vamos correr atrás, vamos lutar para que a alça rodoviária de Ponte Nova seja incluída na repactuação que com certeza vai ser uma obra de grande valia não só para a família pontinovense mas todos nós da nossa região. Tenho certeza que juntamente com todos vocês nobres deputados vamos lutar vamos correr atrás vamos tomar força que essa alça do anel rodoviário de Ponte Nova saia do papel imediatamente e com certeza melhora de fato a vida das pessoas e principalmente a locomoção. Passa diariamente em Ponte Nova mais de 200 carretas. O município não aguenta mais a população não aguenta mais. Se é para fazer uma repactuação se é para levar benefício para a região eu não vejo de outra forma dessa alça rodoviária de Ponte Nova não ser beneficiada não ser construída se falar que não tem projeto não nós temos hoje um projeto corri atrás batalhei lutei e com as graças de Deus o projeto já está em andamento então vamos ter o orçamento de quanto quer ficar a nossa alça rodoviária de Ponte Nova então peço para fazer um requerimento para incluirmos com certeza a alça rodoviária de Ponte Nova na repactuação e com certeza nessa reparação de danos que com certeza foi um dano imenso tanto psicológico financeiramente e principalmente um dano que machucou muitas pessoas vamos voltar a dar dignidade conforto e seriedade nesse caso obrigado deputado Adriano que não só se fez presente mas tem também trazido ao debate as coisas que são de fato da vida do cotidiano de quem vive as margens dos rios que compõem a bacia do Rio Doce com a palavra deputado estadual Ricardo Campos obrigado deputado Leleco Pimentel nobre colega quero saudar aqui também o deputado Adriano nosso parceiro de lutas e de reivindicações importantes né Adriano e também o deputado Endes assim como os demais deputados que não se fazem presente hoje mas que no dia a dia tem contribuído muito com essa comissão também os nossos colegas do Espírito Santo é importante saudar aqui nosso amigo vereador Chico Paiva de Brasilândia de Minas nosso amigo que coordena as questões do artesanato por todo o canto de Minas Gerais Ronaldo Lima meu amigo Elinho também defende a região de Ferros da Grande BH e eu digo aqui deputado Leleco que a sua fala ela trouxe três pontos muito importantes a CIP Rio Doce ela tem um papel fundamental de resgatar através da casa legislativa as pautas prioritárias de quem realmente mais foi atingido com qualquer catástrofe situação causada lá na tragédia crime de Mariana nós sabemos que a população do Espírito Santo a população do Rio Doce da região de Ponte Nova da região do Vale do Aço de Valadades e de tantas outras estão esperando deputada Adriana que essa reparação e que a perspectiva de voltar a ter uma vida melhor seja efetivada agora com o possível sonho de uma repactação do acordo de Mariana e aí eu acredito que esse debate público promovido aqui pela comissão essa atuação dos novos colegas em função daquilo que conhece na realidade lá em cada ponta é que vai ser prepoderante para que cada centavo que venha a ser investido em qualquer assunto com relação a acordo de Mariana que priorize principalmente os atingidos as pessoas a natureza e aí nós temos que ficar atentos por isso deputado eu fico feliz que os encaminhamentos dados aqui para expressar ao Tribunal Regional Federal de Sexta Região ao Ministério Público à Defensoria Pública tanto do Estado de Minas Gerais quanto da União e eu queria que fosse endossado aqui também ao Ministro da Minas e Energia Alexandre Silveira que é quem está coordenando os trabalhos dessa repactuação do Acordo de Mariana pelo governo do presidente Lula também a CEPLAG a Secretaria de Planejamento do Estado e Gestão que está coordenando esse debate em torno do Estado para que fique claro que a proposta que Minas Gerais quer não vai ser aquela que vai vir para essa casa para aprovar obras para aprovar intervenções em todo o canto do Estado mas deixando de lado principalmente o atingido nós tivemos aqui deputado Aleco uma experiência não muito exitosa com recursos da repactuação da tragédia crime de Brumadinho onde hoje deputado Adriano nós vimos mais de 3 bilhões de reais parados na conta do governo do Estado para obras que em tese deveriam ter sido realizadas e ainda não foram eu percorro toda a calle aqui do Rio Paraupeba e todo mundo que achou que ia ser atendido com as suas indenizações reparações até hoje não foram as obras de infraestrutura até hoje não ocorreram e para piorar nós vimos por exemplo obras no Estado que o governo deixa de executar alegando não ter orçamento porque aprovisionou no orçamento 5 bilhões de reais para um rodoanel que nunca vai sair do papel e aí obras de 100 milhões como a ponte do Rio São Francisco entre São Francisco e Pintópolis a obra da ponte do Rio São Francisco entre Mangue e Matias Cardoso que já deveriam ter sido concluídas nem sequer foram licitadas alegando que o recurso não existe um recurso orçamentário ainda em detrimento do aprovisionamento aqui então deputado Adriano essa comissão tem um papel de encaminhar as propostas legislativas para quando a comissão externa aqui da questão de Mariana for repactuar qualquer projeto de lei para poder cada um centavo ser investido em Minas Gerais na casa do Rio Doce os atingidos da tragédia de Mariana sejam priorizados e com isso acho que tudo que foi debatido aqui na última segunda-feira o qual nós saudamos aqui a comissão pelo amplo debate saudamos as pessoas que se fizeram apresentar pelos encaminhamentos então queria aqui aprovar essas iniciativas e estar firme aqui na proposição para que essas ações sejam realmente efetivadas e assim como bem pautado pelos novos colegas que conhecem a realidade tão bem daquela calha e daquela população validar a aprovação dessas propostas muito obrigado presidente obrigado deputado Ricardo Campos não tenho dúvida que a instalação desta CIP se deu primeiro com a sua contribuição se deslocou daqui para o Espírito Santo e tem feito esse papel de lealdade e assim também faremos com as duas bacias irmãs a do São Francisco e a do Rio Doce com a mesma luta eu queria dizer que nós protocolamos durante o debate público o PL 2317 de 2024 que institui a política de revitalização das bacias hidrográficas no estado de Minas Gerais e claro que contará com a contribuição do Ricardo e também do Adriano eu vou pedir que esses projetos de lei sejam remitidos para suas assessorias para suas contribuições também eu quero fazer a leitura e a aprovação com o quórum então logo eu termino a gente tem também aqui uma rápida fala porém para que a gente possa aprovar este documento de recomendações eu vou lê-lo e submeter a votação dos nossos pares comissão interestadual parlamentar de estudo e desenvolvimento sustentável do bacia do Rio Doce debate público de 6 de maio de 2024 a comissão interestadual parlamentar de estudo para o desenvolvimento sustentável da bacia do Rio Doce a CIP Rio Doce em decorrência do debate realizado em 6 de 5 de 2024 e que objetivou debater os impactos do rompimento da barragem de fundão em Mariana sobre a bacia do Rio Doce propiciando o conhecimento de experiências de revitalização de áreas impactadas e a formulação de proposições concretas para as áreas atingidas apresenta as seguintes recomendações sejam encaminhadas notas tacrigáficas da primeira reunião especial da CIP a comissão extraordinária de acompanhamento de acordo de Mariana da Assembleia Legislativa de Minas Gerais coordenada e presidida pelo deputado Ulisses Gomes a comissão externa sobre fiscalização dos rompimentos e barragens de repactuação da Câmara dos Deputados a Sex Mabru presidida pelo deputado Rogério e subrelatoria do deputado federal Padre João a Assembleia Legislativa do Espírito Santo aos cuidados da deputada estadual Janete Sá presidente da CIP Rio Doce ao Tribunal Regional Federal da Sexta Região ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais ao Ministério Público Federal de Minas Gerais à Defensoria Pública de Minas Gerais à Defensoria Pública da União e conforme também aqui acrescentou a CEPLAG e ao Ministério de Minas e Energia aqui contribuição de deputado Ricardo considerando que nem Minas Gerais nem Espírito Santo aceitam a proposta de repactuação nos moldes apresentados recomenda-se que lembrando que apenas o Estado do Espírito Santo e a União manifestaram-se contrárias até a presente data nenhuma manifestação do governo de Minas então eu digo se alguém conhece pode trazer que eu lerei dois sejam prestadas informações pelo governo do Estado de Minas Gerais por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão sobre o posicionamento do Estado em relação à proposta apresentada pelas mineradoras Vale, BHP e Samarco no dia 19 de abril de 2024 visando a compensação pelos danos do rompimento da barragem do Fundão em Mariana em novembro de 2015 recomendação número 3 sejam prestadas informações pelas instituições de justiça que participam da repactuação acerca do seu posicionamento em relação à proposta apresentada pelas mineradoras Vale, BHP e Samarco no dia 19 de abril visando a compensação pelos danos de rompimento de barragem no Fundão em Mariana em novembro de 2015 4 sejam garantidas no processo de repactuação a centralidade e o protagonismo das pessoas populações atingidas pelo rompimento de barragem de Fundão em Mariana em toda a extensão da bacia do Rio Doce 5 seja garantida no processo de repactuação a aplicabilidade dos recursos exclusivamente nas áreas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana ou seja na bacia do Rio Doce 6 seja realizada reunião com o Tribunal Regional Federal da 6ª Região TRF-6 Região e o Conselho Nacional de Justiça CNJ para discutir a repactuação do acordo de Mariana 7 seja realizada reunião com a participação da sociedade e representação dos atingidos das Assembleias Legislativas de Minas Gerais e Espírito Santo de especialistas técnicos do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce para debater sobre contaminações das águas do solo e do ar e das áreas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão com vistas à elaboração de um dossiê aos moldes do dossiê do Cerrado que nos foi apresentado como metodologia para seguirmos oito eu suspendo por alguns minutos se não fica invalidado oito Estado e Renova Vale HP financiam os recursos universitários e técnicos para os atingidos e fomentem e apoiem a criação de cooperativas de piscicultura e fruticultura para garantir a sustentabilidade das famílias com incentivo na formação das pessoas e na economia solidária 9 seja realizado com apoio da Embrapa Milho Sorgo e instituições de pesquisa como Universidade Federal de Viçosa diagnóstico da Bacia do Rio Doce na estratégia de elaborar intervenções e ações necessárias à sua recuperação a exemplo da construção de barraginhas e preservação de matas inascentes e de recuperação de áreas degradadas 10 sejam apoiadas as iniciativas legislativas voltadas para o apoio à construção de barraginhas e a difusão de outras ecotécnicas de recuperação e perenização hídrica em sintonia com a política nacional de recursos hídricos 11 sejam apoiadas as iniciativas legislativas que reconheçam os rios montanhas e florestas como organismos sujeitos de direitos como a proposta da emenda constitucional número 12 de 2023 em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais que visa reconhecer os direitos plenos intrínsecos e perpétuos da natureza inerentes à sua existência no planeta 12 seja realizado o levantamento das propriedades rurais impactadas pelo rompimento da barragem fundão que perderam sua capacidade de produção e asseguradas indenização justa e recuperação da área conforme dados históricos das culturas praticadas produção e comercialização e 13 também solicitar a consultoria da LMG elaboração de relatório de debate público do dia 6 do 5 que consubstanciará o plano de ação dessa CIP Rio Doce em discussão em votação os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado é eu vou suspender enquanto ele vai ao toalete ao banheiro porque a oitiva também é importante e precisa ir com um tempo de 3 minutos para cada agradecendo desde já a presença de vocês e a presença do nosso da representação do nosso povo na Calha da Bacia do Rio Doce falará o Luiz Carlos Peixoto de governador Valadares é advogado representando os atingidos em Conceição da Barra e São Mateus eminente deputado Leleco na pessoa do qual eu cumprimento os demais elustres deputados à mesa servidores dessa casa aos quais eu tenho prazer de estar venho aqui fazer um apelo em nome dos atingidos de Minas Gerais dois aspectos primeiro deputados que o CIP tenha a representatividade um assento na mesa do CIF um dos nobres deputados se sente lá para representar os atingidos de Minas Gerais nas reuniões do CIF porque o atingido no CIF não tem voz o atingido se desloca de uma determinada região vamos dizer de coronel Fabriciano vai para Vitória chega lá ele tem três minutos para falar a fala dele não é conclusiva deu os três minutos ele é cortado e não se eu denomino eu frequento que está no CIF o atingido é popular amassar barro ele vai lá e nada se decide então que o CIP sente na mesa do CIF para representar os atingidos ali um outro assunto importantíssimo é que na mesa do CIF o atingido tem uma cadeira na cadeira de Minas Gerais ela está vaga o atingido do Espírito Santo se senta na mesa do CIF Minas Gerais não tem um representante então que o CIF faça este requerimento que seja uma coisa imediata todas as reuniões os atingidos estão lá rogando para que seja nomeado um representante dos atingidos para sentar na mesa do CIF entra no ouvido sai no outro nada disso então assim é uma perda de tempo terceiro assunto deputado a próxima reunião do CIF esta semana vai ser em Brasília qual é o sentido de se refazer uma reunião do CIF em Brasília isto aí é tirar o povo tirar o atingido como é que o atingido vai custear uma viagem dele lá de Itumeritinga para Brasília dinheiro do bolso dele está certo então que o CIF também faça essa interseção junto ao CIF não tem sentido se fazer reunião do CIF em Brasília este é o último rapidinho só um adendo aqui eu também aqui a doutora vai falar a gente está num trabalho representando alguns municípios do norte do Espírito Santo e estamos em busca do apoio de vocês e vamos estar presentes nas reuniões do CIF que estiver no Espírito Santo muito obrigado pela oportunidade deputado obrigado Luiz Carlos Peixoto as recomendações estão sendo anotadas a gente vai fazer a leitura ao final passo a palavra a Gabriela Queiroz também para o tempo no máximo de 3 minutos os atingidos de Conceição da Barra e São Mateus ela é procuradora dos quilombos de Sapê do norte do Espírito Santo quero agradecer aqui a oportunidade deputado deputados muito obrigado do que está dando cedendo a casa para uma pessoa representando o norte do Espírito Santo que está lá em cima já divisa com a Bahia e falar da importância da representatividade na mesa do CIF também de Minas chancelar o que ele está dizendo pedindo o comitê que faz as reuniões mensais é um comitê interfederativo entre os dois estados não há motivo para levar essa reunião para Brasília é uma forma de segregar e dificultar o acesso do atingido até a cobrança do que eles têm direito também eu quero colocar aqui a valorização das ATIs e da CATE por falta dos pagamentos que não foram previstos e está sendo um pouco postergado na justiça todos eles já estão para ser demitidos dia 30 agora eles já têm eles vão ser praticamente colocados na rua e a importância da assessoria técnica para os atingidos eles lhe dão de frente diretamente eles conseguem entender eles vão até o atingido e o abraço o acolhimento que uma assessoria técnica tem de falar a mesma linguagem de explicar todo esse processo dificílimo para o atingido então quero aqui reforçar o pedido até mesmo a justiça que não desampare as assessorias técnicas e da grande importância de todas elas nos dois estados atualmente queria também e não por último e não menos importante falar do meu sapê do norte dos quilombolas lá no sapê do norte e na cidade com o Saldabar se encontra o segundo quilombo mais antigo do Brasil e eles estão lá descobertos de tudo sem o acesso a tudo que um atingido teve desses longos nove anos de ecoicídio e abrir que eles também participam porque só participam alguns povos tradicionais e é muito necessária a inclusão desses povos nesse processo eu quero agradecer e também fazer deixar aqui claro o meu apelo a todos muito obrigado e boa tarde a todos nós agradecemos a Gabriela Queiroz vamos também recomendar o estado do espírito santo a coordenação da CIP junto a presidenta Janete que possa solicitar a inclusão de representantes do sapé do norte Conceição da Barra também no CIF agradecer a participação de vocês e só ler aqui para que a gente o que é que eu leio não está bem pessoal a nossa alegria de realizar uma reunião tão célebre mas tão importante que aprovou documentos que nos foram possíveis elaborar a partir daquele debate público tão importante para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais pode contar e vai contar com os deputados a alegria também agradecer ao Enes Cândido agora em especial aqui Ricardo se você me permite Adriano hoje está eu não deveria dizer mas ele está aqui assim sob força das orações né perder um amigo de forma tão precoce e a gente agradece o esforço de estar aqui junto com a gente como fez também o esforço de se fazer presente no debate está incluída aí a sua solicitação justa por Ponte Nova e pela região cumprida a finalidade da reunião a coordenação regional agradece a presença dos parlamentares e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado 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 obrigado